Aqui é a caçoeira do rei, do sação do ramacho aqui. Também é minha caçoeira, minha. Tinha a ver com o piato no saquinho. A situação, a situação do ramacho. Nossa, como está agora a situação. Aqui, agora, está mais grande do que ela não tinha. Agora tem. Vou mostrar aqui. Mais ou menos como está. Nossa, como está grande. Até de novo aqui, olha. Então, olha, até de novo. Isso é o ramo da ramas. Olha, está no meio da parte. Como é que é? Olha como é novo. É grande. A gente tem uma TV lá. Nossa. Como é que é grande? Olha. Ali é a nossa amiguinha. Uma amiguinha. Uma amiguinha. Uma amiguinha. Uma garrafa. Uma garrafa. Uma garrafa. Falei que eu ia mostrar. E eu estou mostrando. Bom. Agora estou despedindo aqui. Porque eu vou pelo trem e vou para onde eu moro. E seguir ali. Talvez. Talvez. Um pouco. Fimar mais um pouquinho. Então. Vamos. Até agora. Um outro. E vou subir. Fui. Fui.